I'll make a brand new start of it in old New York Muito bom dia, gente! Hoje é nosso segundo dia aqui, talvez oficialmente o primeiro Hoje a gente tem alguns passeios pra fazer, nós vamos no museu Nós vamos no Match, que eu adoro gospel girl, quero sentar naquelas escadas Nós vamos no Central Park, vamos dar uma volta lá e conhecer Que eu sei que ele é gigantesco, enfim, o dia tá recheado Vamos começar o quê? Com o primeiro desafio, que é pegar metrô Vamos descobrir se ele é difícil ou não A gente descobriu que hoje é um feriado, é Veteranus Day, parece E que o metrô tá meio que com atrasos, assim, pelo menos o Hugo tá indicando atrasos Muitos atrasos, mas enfim, vamos começar esse dia incrível juntos Ah, coisa do Gustavo ali Na hora de comprar o novo cartão, gente, fui na maquininha, escolhi o idioma inglês Coloquei o MetroCard, coloquei pra eu comprar um novo cartão Já que eu não tenho, né, eu não vou recarregar, vou comprar um novo Depois eu escolhi a opção de ilimitado Porque eu ia pegar esse passe de 7 dias por 34 dólares, quero o que mais compensar Coloquei pra pagar ali no cartão, beleza E aí ele pede pra você colocar um CEP, tá? Isso que ele pede pra você colocar um CEP Você pode colocar só 5 números ou o CEP do seu hotel E ele já faz o processamento e já cobra ali o cartão MetroCard Foi um dólar, mas 34 dos 7 dias de viagem limitadas Sai o cartãozinho ali e tudo certo Descobrindo como é que funciona, porque a gente não sabe Chegamos o MetroCard, passamos ali e agora a gente tá seguindo as placas Ó o hospital então e The Bronx, A, B, C, D A gente vai pro C E aí, tá bem friozinho Que lugar lindo É, que lugar mais bonito Primeiras considerações do vetro, gente Tem um tempinho aí, tá? Se você nunca pôs o cartão da base, tem um tempinho pra você olhar no Google Pra você entender o mapa Não é difícil, mas você precisa ler muito pra você enxergar Se for míope Aí você vai apanhar um pouquinho, Carlos Mas você precisa enxergar pra você saber Tudo tá direcionado pra onde Talvez de uma forma um pouco menos fácil Como a gente tá acostumado Mas tá tudo sinalizando, indicando pra onde você deve ir Onde você deve descer É só ter esse tempinho aí pra você ler Então vamos Trocamos o nosso ticket que a gente comprou no Get Your Guide Nós trocamos aqui agora na bilheteria Por mais que a gente receba o QR Code, a gente tem que trocar E aí eles não dão o mapinha Também baixei o aplicativo no meu celular Mas é isso, bora lá Aqui tem o Wi-Fi gratuito E o mapinha aqui Ó, aqui ele indica O que que tem de animal Em cada andar O mais aguardado, né Que todo mundo gosta É ficar ali no quarto Que é o do Uma Noite do Museu Com vocês A maior baleia Olha o olhinho dela ali Incrível Enorme, gente Enorme, enorme Aqui no segundo andar Tem a parte dos animais da África Então a gente entrou Tem um elefante ali Tem um leão Tem um zebra E vários animais Aqui tá o bicho, né Olha E sempre ao lado Ou embaixo Vai ter aí um pouquinho Contando Sobre Acho que é uma expectativa Tão grande Pro gorila Que ele é tão pequenininho Que a gente nem viu A gente tava procurando Aqui igual doido E ele tava aqui, ó Do nosso lado O gorila Ele é pequeno, viu, gente Mas é muito bonito Só pra vocês terem uma ideia É uma rodinha de lagartixa, tá Um troço desse tamanho É lindo, é lindo Mas que medo Olha essa coxa Se eu já tenho medo De um desse tamanico Que é uma lagartixa Imagina Gente, olha o tamanho da cabeça Só os ossos ali, né É o esqueleto da cobra Ó, é só o esqueleto da cobra ali Super legal A gente tá tendo noção De tamanho de animais Que a gente nem sabia Que era tão grande E uns que a gente achava Que era maior Então tá sendo um passeio Super imperdível É um computador de comodo E aí, como eu falei, né Ele sempre fala Que um sarai Eles simularam ali, né O tamanho da boca Ele ia atacando o animal E do outro lado O jacaré Dá pra ver, né Que as bocas são bem diferentes É Uma patinha bem humilde Deve ser do meu tamanho Eu sou a pata Esse é o T-Rex Da famosa e icônica cena De uma noite no museu E eu ficava pensando assim Se realmente esses bichinhos aí Não tomam ouvir De noite, de madrugada E a gente não sabe É aquela Bom, a gente já olhou Basicamente tudo o que a gente queria A gente levou mais ou menos Umas duas horas aqui dentro Então dá pra você Passar o dia inteiro aqui Sem sombra de dúvidas Agora a gente tá saindo daqui Do museu A gente tá indo pro Met Ali nas cadarias Vamos andando mesmo Estamos andando 18 minutos Não tem que ir de outra forma Mas também A gente não se importa de andar Enfim Quem gosta de museu Vai se apaixonar Tem várias histórias Exposições Por mais que a gente não fique aqui o dia inteiro A gente conseguiu ver tudo o que a gente queria Em duas horas Então agora Olha a gente como é Vamos Dom dos lugares Pra quem é fã de Gossip Girl Que só sabe o que isso aqui representa Gente, vocês não estão entendendo o surto que eu tô aqui Olha, meu Vocês não estão entendendo o surto que eu tô nesse lugar Vocês não estão entendendo Gosto porque é a minha primeira série que eu assisti Minha primeira série preferida É meio que ficar pavora e com o Friends É bem difícil escolher Mas como foi a primeira Ela tem um... Ela é muito nostálgica pra mim Ai, gente Tô aqui sentadinha Nas escadas Com a garota do vlog E exatamente ali do lado Tem um Nathan's Que é aquele famoso cachorro-quente Gente, isso é um monte de táxi amarelo Fala Não, não dá A gente tá indo ali agora ver O cachorro-quente Pegamos aqui Colocou ketchup e mostarda O negócio tá vazando Vai, Gustavo Você é o maior fã de cachorro-quente que eu conheço Você que vai fazer as ondas Segura bem e estreca A gente já comeu lá em São Paulo A gente gostou da salsicha Ele é o maior fã de cachorro-quente que eu conheço de Dante Então ele tá no lugar de fala dele É bom A gente tá dando uma voltinha aqui na Ruta Park E, nossa, esse clima de outono Tá muito bonito Tem verde com laranja Com marrom Com amarelo Agora eu coloquei ele pra filmar pra vocês Cansei de segurar isso Agora ele que vai segurar pra mim E, nossa, esse clima de outono Eu fiquei encantada com Central Park Ainda mais que tem muitas cenas e referências de séries e filmes que eu amo Mas ali a parte de Gossip Girl literalmente foi um sonho pra mim Vocês não estão entendendo Tava até que cheio Eu acho que consegue até ficar mais cheio do que isso Mas achei que estaria mais cheio Sendo bem sincera Ainda mais porque era um sábado, feriado, enfim E é muito legal porque cada cantinho que você olha Você se sente num filme Essa aí é a filhinha humilde aí Pra você pegar e andar ali no lago, né No pedalinho Achei super fofo Mas eu não fiz Comecei a traçar a rota ali nos pontos da Central Park Que eu queria conhecer Que era Alice no País das Maravilhas E a homenagem ao John Lennon, gente Muito emocionante Muito bonito Tocando música Vocês vão ver Estamos sentados aqui um pouco Apreciando, né? Porque eu achei muito bonito Porque eu achei muito bonito particularmente Você vai que se dar de cara na rua Todo caos volta Começa um monte de buzina Não sei o que é bem engraçado Que fofo Uma brincadeirinha dessa aqui Pra ser assinada aí no banco É 10 mil dólares E como é de lei, gente A gente sempre tem que parar em uma lojinha também Eu acabei não filmando tanto pra vocês Mas ficamos aí nessa avenida aí Correndo pelas lojinhas E logo após Saindo daí A gente acabou indo pra catedral Você não precisa pagar pra entrar A entrada é gratuita, tá? Você pode entrar, conhecer Acender uma vela As velas são pagas à parte Se não me engano são 2 dólares por vela Mas a única coisa que pedem É que os homens tirem suas toucas, chapéus, bonés Pra entrar na igreja É a única coisa que eles pedem Enfim, fiquei bem em paz Não consegui explicar o que eu senti Só não conseguia lembrar da minha avó Enquanto ela ia amar se ela conhecesse esse lugar Tinha água benta também Tá ali no cantinho A gente acabou não filmando Mas tinha água benta também E uma lojinha de souvenirs também 4 horas O cinema tá batendo Alguns metros da frente Tem a famosa sax da 5ª avenida Que eu só consigo lembrar de As Branquelas E eu quis mostrar pra vocês Que exatamente em frente Tem o Rockefeller Center Nesse dia a árvore estava Sendo montada ainda, tá? Eles não estavam nem perto de acender Mas ela ainda estava sendo montada E colocada aí no lugar Mas já estava liberada a pista de patinação E mais uma vez, gente Só lembrei de vários filmes e séries Que eu amo Simples assim Decidi entrar na Kate Spade E surtei, gente Com tanto de coisa exclusiva Que só vende aí Dá vontade de levar tudo Mas eu não levei nada, né? Mas um dia, quem sabe Eu não volte pra buscar Pegamos o famosíssimo banana pudding Esse aqui é o grande Que a gente já quis provar logo do grande mesmo E agora vamos comer Aí o valor, gente Foi 8,45 O grandão O Sabinho vai fazer as ondas Porque ele adora essa mesa de banana Então Vai Hum, que delícia O que que é? É o de banana Tem um bolinho aqui Macio É um pudim Ou não? Não lembra pudim Porque é um creme Faz esse tipo de chantilly, sabe? Aí tem alguma massinha dentro Tipo Um bolo, sabe? Que bom E realmente, gente Tava deliciosa Bom Fui levar vocês pra conhecer Essa lojinha aí dos bombeiros Não vejo muita gente falando sobre ela E como eu tenho uma pessoa Na minha família super especial Chamada o pai Que é bombeiro Eu não podia deixar de entrar nessa loja Não é mesmo? Uma grande homenagem Com esse caminhão Pra você entrar Tirar foto Gravar Fazer o que você quiser Lojinha Com várias lembrancinhas Enfim A loja é pequena Mas assim Ela é super interativa Eu gostei bastante Tem essa parede Com todos os brasões aí De bombeiros possíveis Inclusive tem até um do Mickey Não tenho maturidade, gente Sério Quando eu vi Eu fiquei encantada E aí tem essa telinha Onde você pode pesquisar Os brasões Eles pets de todo mundo Então no caso Eu fui, coloquei Brasil E escolhi o de São Paulo Pra representar aí E mandei pro meu pai Enfim Achei super legal Como eu falei Interativa Pra quem admira a profissão Realmente ficou muito feliz É um passeio legal Assim, super rapidinho Mas que dá pra você levar As suas crianças também Inclusive as de 25 anos Mais uma das sessões Coisas engraçadas Meia da batatinha A meia de cerveja Corra de doritos Cueca Cueca de s'mores Atrás 5,99 5,99 De cheetos De absolutamente tudo A dos Simpsons Que a gente viu de manhã 5,99 As calças de Natal 9,99 Super quentinha Ficando com as coisas de Natal Aqui, as canecas 5 dólares 5 dólares, gente Uma caneca dessa Eu levaria fácil Uma caneca de 20 Ou uma mala de 23 E um só caneca E o Sao sabe Porque onde eu vou Quer pegar uma caneca Ou um copo Isso não dá Não dá Olha esse aqui Pesadíssimo Se minha mãe vê Vou até cortar essa parte Olha os copos Copos termos Caneta Chegar canudo Não, olha essas taças Olha essa taça aqui As canecas agora De Harry Potter Tem o próprio Harry aqui Coruja Hermione Olha O surto O surto É da Kate Spade Aquele ali não Esse aqui? É, não Não Meu Deus Meu Deus Vimos terminar a noite Aqui, ó No Carmine Eu acho que é assim que se fala Ele tá lotado Lotado A gente ficou A gente fez reserva E a gente ficou meia hora Esperando Vamos ver o cardápio pra vocês Só que assim É tudo muito bem servido Tem de tudo Frango, carne, pasta Mas é tudo muito bem servido A gente tá ansiou de bebida Eu vou te ligar nosso pãozinho Quer dizer, uma cesta Com um monte de pão Que eu tô doida pra experimentar Como sempre, tudo bem apertadinho Todo mundo grudado Um perto do outro A comida estava deliciosa E claro que a gente não aguentou comer tudo A gente pediu pra levar de viagem E inclusive todo mundo É algo, diga Gente, essa era impossível É possível Tem muita fé na gente Gente, é humanamente Humanamente Impossível Impossível Comer um negócio desse tamanho Olha ali Eu gostava também sem panturrano De macarrão Não aguenta mais Gente, isso aqui, ó Aqui é a minha mão Ó, ó Isso aqui é gigante É super enorme Eu já até abri o botão da minha calça